Olá, meus amigos e minhas amigas. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou gravando esse vídeo hoje para trazer para vocês informações um tanto bombásticas aí, para quem está curioso sobre no que vai dar, qual seria o desfecho desse... todo esse caso Varginha que foi ressuscitado aí, acredito eu, pelo Jamie Foxx, o documentarista americano. Então, desde que ele começou a tocar nesse assunto, muito tem se falado sobre o caso Varginha. Se falou das fitas, se falou das testemunhas, as meninas que viram a criatura, hoje senhoras, voltaram a dar entrevistas. Então, está tendo todo um revival aí de tudo que foi o caso Varginha, que aconteceu em 1996. E tem uma figura muito importante dentro dessa história toda, que é o ufólogo, o Birajara Rodrigues, que junto com o Pacatini, eles eram os ufólogos que estavam ali no campo de pesquisa, que estiveram bem envolvidos com tudo que aconteceu em 1996. O Birajara até lançou um livro sobre o caso. Mas o Birajara, ele deu uma sumida depois de um tempo, ele sumiu, ele não quis mais falar sobre o caso. Não sei se foi uns 10 anos, foi bastante tempo que ele ficou sumido. E agora, com essa coisa toda do Eteri Varginha voltando, ele deu uma entrevista para o canal do João Macedo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o canal dele. Uma entrevista de 2 horas e 23 minutos. Acabei de assistir, acabei agora de assistir. E já estou gravando aqui no calor do momento, mas eu separei aqui alguns tópicos que ele falou. É muita coisa, então eu não vou enrolar muito e já vou aqui comentar tudo o que ele falou. Pelo menos as partes mais relevantes. Esse vídeo não vai ser um react, é mais uma conversa mesmo, sem corte, sem nada, sem edição. Mais um bate-papo com vocês, porque vocês também estão acompanhando junto comigo toda essa novela do revival do caso Varginha. Então, como eu disse, o doutor Birajara Rodrigues, que é um advogado, ele estava lá fazendo pesquisa em Varginha, ele mora em Varginha, se eu não me engano. E ele esteve bem próximo ali de tudo o que aconteceu. E, como eu disse, ele lançou o livro e tudo. Mas depois de um tempo, ele ficou muito cético ao assunto. Então, vamos entender o que foi que aconteceu com o doutor Birajara. Então, ele começou falando aqui na entrevista sobre o paranormal. As questões paranormais, o tema paranormal. Que depois de pesquisar muito sobre o tema, ele descobriu que boa parte da galera que se diz paranormal, que faz apresentações, usam métodos e truques para enganar as pessoas. Então, foi uma das coisas que começaram a deixar ele um pouco com a pulga atrás da orelha sobre o ocultismo. Essas coisas todas que são ocultas. São informações e fenômenos que a população não tem acesso. E aí, vamos chegar na ufologia. Ele fala aqui na entrevista, que uma coisa que deixa ele muito perto da vida com os ufólogos, de modo geral, é que eles não têm muito critério. Que eles não têm muito critério. Tipo, aparece uma luz no céu, aparece algum fenômeno de luz, qualquer coisa do tipo. Ou uma aparição, ele vê alguma coisa. Tudo que não tem explicação, automaticamente, é alienígena. E ele acha isso hoje que é uma total falta de critério. Porque as pessoas, os ufólogos, acabam eliminando outras possibilidades, porque eles têm aquela vontade de acreditar. Então, automaticamente, qualquer luz no céu, qualquer ponto passando no céu, é um alienígena. E ele descarta qualquer outra explicação. Aí, ele fez uma autocrítica. Ele falou que ele, por muito tempo, ele tinha isso. Ele tinha esse viés de confirmação. Quando ele ia entrevistar uma testemunha, quando ele ia abordar algum caso, ele, movido pelo viés da confirmação, ele perguntava coisas que iam colaborar com o que ele queria que a pessoa falasse. Ele só ia pegar pontos da história, da narrativa, que colaborasse com o viés dele. Ou seja, a vontade de acreditar que eram alienígenas. E, no final, todo o resultado da pesquisa dele era influenciado, contaminado com o viés dele, que é acreditar que os seres alienígenas existem. Então, ele falou que, em algum momento da carreira dele, da vida dele, que eu acho que ele nem é mais ufólogo. Acho que a gente pode chamar de ex-ufólogo. Apesar que ele não deixou muito claro isso na entrevista. Então, ele fala, na entrevista, que ele agia por viés, escreveu o livro sobre viés de confirmação e que, hoje, ele não leva muito a sério esse material anterior que ele produzia, que ele se arrepende de muitas conclusões que ele tomou ali, que, na visão dele, hoje, são irresponsáveis. Aí, ele fala aqui, eu separei aqui, psiquiatria, diagnóstico de transtorno ambiental, etc. Ele fala que, na pesquisa dele, depois que ele foi se tornando cético, ele percebeu que muitos dos avistamentos de pessoas que viram criaturas sendo na casa deles, na rua, qualquer outro lugar, ao pesquisar mais profundamente, ele descobriu que essas pessoas tinham transtornos mentais, psiquiatras explicavam que o caso deles era um caso até comum de pessoas que... Eu já falei até sobre a paralisia do sono no canal, em entrevistas que eu dou em podcast, que, no México, quando as pessoas sofrem paralisia do sono, elas acabam vendo muita coisa relacionada à ufologia, porque, lá, no México, o tema UFO, UFO, é muito forte. Aqui no Brasil, como a gente tem um povo muito católico e muito evangélico, quando as pessoas têm paralisia do sono, elas acabam vendo anjos, acabam vendo demônios, coisas do tipo, porque aqui é muito mais forte esse tipo de crença do que ufologia. Então, o que a gente acaba vendo é influenciado pela nossa experiência e pelas nossas convicções e crenças. E, segundo a pesquisa dele, do Ubirajara, tudo que ele viu de avistamento, de pessoas que viram alienígenas presencialmente, eram pessoas que tinham algum tipo de perturbação mental. E ele fala que quando o ufólogo, isso na experiência dele, com o convívio dele com outros ufólogos, toda vez que os colegas dele eram confrontados com esse diagnóstico, eles não falavam, o assunto morria, eles não levavam esse assunto para frente. Tipo, eles descobriam que era algum transtorno mental, ou eles questionavam, ah, não é, duvido que é, ou eles não levavam isso para frente. Então, mais um ponto aí que fez ele dar essa virada na vida dele, de deixar de ser ufólogo, ou pelo menos deixar de ser um ufólogo com pouco critério. E aí ele fala, né, que tipo, que a astronomia, aí ele cita, né, astronomia, astrobiólogos, que tipo, até hoje a astronomia não encontrou nenhum planeta que tenha vida, não encontrou nenhuma vida microbiana, nenhum tipo de vida mais simples possível, né, e nenhum astrobiólogos, né, que até muitos astrobiólogos, dentro da leitura que ele fez, ele fez, ele diz que leu muitos artigos, muitos livros sobre o assunto, e que até encontrou astrobiólogos falando que seria bem difícil encontrar vida, pelo menos aqui no raio de observação que a gente tem aqui do espaço, né. E, enfim, a astronomia não achou nada. Aí ele fala de Varginha, né, ele fala que três naves pousaram, no caso Varginha, vamos entrar agora no caso Varginha, que houve três naves, segundo testemunhas, né, e as pessoas que viram essas naves, elas falavam lá que viram luzes no céu, aí elas foram abordadas por jornalistas e ufólogos, e ele acha que isso pode ter sugestionado as respostas delas posteriormente, que essas pessoas que viram esses objetos, ou esses fenômenos, elas eram muito simples, né, tinham pouco estudo, e então eram fáceis de serem manipuladas, segundo aqui o que ele falou, né, o que deu a entender aqui. E ele fez um paralelo, ele falou que antigamente, quando as pessoas viam uma luz, um fenômeno, qualquer coisa que ela não tinha explicação, aí o que ela fazia? Ela falava, primeiramente falava que eram os deuses, que eram os deuses, era sinal de Deus, era sinal de não sei o quê, posteriormente fantasmas, né, ela vai dizer alguma coisa, ah, isso é espírito, não sei o quê, e hoje em dia, quando a pessoa vê alguma coisa, algum fenômeno que ela não entende, ela fala que é alienígena, então ele fala que esse tipo de coisa o ser humano sempre fez, né, quando ele vê algo que não entende, ele tenta pegar ou dentro da crença, ou dos medos que ele tem, né, e tentar achar uma resposta, preencher essas lacunas. Tem até um termo que a gente usa bastante, que é o Deus nas lacunas, né, aí deixa eu ver o que mais ele falou aqui, ele falou que a mente humana é muito poderosa para criar essas coisas todas, e aí ele fala, né, sobre, quando ele foi questionado sobre ele ter mudado de ideia, tem gente até que fala que ele foi pago para mudar de ideia, mas eu não senti, eu senti muita honestidade no vídeo, eu senti muito arrependimento na fala dele, aí ele fala uma frase, que até escrevi aqui na íntegra, que ele falou, triste não é mudar de ideia, triste é não ter ideias para mudar, né, isso sobre a mudança de visão sobre esse tipo de assunto. Aí quem mais aqui é fenômenos, tá, aí ele diz, né, ele disse aqui, nesse tópico que eu citei aqui sobre fenômenos, que existem fenômenos não explicados, a gente até viu recentemente relatórios da NASA, né, do Pentágono, que relatam esferas que estão voando no espaço aéreo americano, e no mundo e tal, e ele falou que de 100%, 0,1% é inexplicável, né, de avistamentos, de coisas estranhas que a gente observa no céu, isso é mais ou menos parecido com o que a MUFON também fala, a MUFON, que é um órgão que também faz esse tipo de investigação sobre objetos, votores não identificados, ela fala que 0,1% de coisas que a gente observa no céu não tem explicação, o resto é facilmente explicado, então ele falou basicamente a mesma coisa, o mesmo discurso da MUFON, que quase tudo que está no céu é explicado, que ou é balão meteorológico, ou é fenômeno atmosférico, enfim, as coisas que eu já vivo falando aqui, né, e que tem coisas que não são explicáveis, pelo menos facilmente explicáveis, né, então ele acha que a gente, que isso existe, que tem um fenômeno acontecendo no mundo, mas que a gente não tem conhecimento suficiente para afirmar que esses objetos, esses fenômenos são provenientes de seres de outro planeta, é algo também que eu sempre falo aqui no canal, tipo, tem coisa acontecendo no céu, tem coisa que a NASA relatou nos relatórios lá, tem, mas a gente não pode falar que é alienígena sem ter evidências, a gente não pode especular uma coisa que, nossa, precisa de muita evidência para falar que é alienígena, e as pessoas, voltando ali à falta de critério, os ufólogos, eles já afirmam que é alienígena e dane-se, eles não vão procurar outras explicações para aquilo, porque eles têm o viés de confirmação deles, aí ele cita o sete, a ufologia, ah, essa parte aqui que também ele fala que tem gente que fala quando é questionado, ah, o que a ufologia estuda? Aí as pessoas respondem, a ufologia estuda a vida fora da Terra, aí ele fala que isso é uma ofensa aos astrobiólogos, aos astrônomos, porque os astrônomos e os astrobiólogos, sim, são as pessoas, são os especialistas que estudam a vida fora da Terra, o ufólogo não, o ufólogo, o que ele estuda? Objetos voadores não identificados, ponto, quem vai estudar a vida fora da Terra alienígena são astrônomos e astrobiólogos, tem um sete, ele cita o sete, enfim, o ufólogo estuda objetos voadores não identificados, não extraterrestres, aí ele fala que a ufologia virou uma religião, né, que, por exemplo, ele faz outro paralelo ali, por exemplo, com o espiritismo e o cristianismo, que o cristianismo acredita que Cristo ressuscitou, e o espiritismo fala de recarnação, aí você pode chegar a um espírita e falar, ah, mas sim, Cristo recarnou, não, não, Cristo não recarnou, Cristo ressuscitou, porque cada um tem suas convicções, sua visão filosófica sobre a existência da alma e etc, então, são dogmas que cada segmento, cada religião tem, e ele fala que, tipo, o ufólogo praticamente acredita, ele tem fé que existam alienígenas, né, então, ele falou, cara, é uma fé quase cega, que existe, para você ser ufólogo hoje em dia, você tem que acreditar que existam alienígenas, então, ele falou que isso é uma coisa que se assemelha à religião, isso nas palavras do Birajara, não sou eu que estou falando, eu só estou reproduzindo aqui o que ele falou, então, na opinião dele, a ufologia virou uma religião, aí, deixa eu ver o que mais, aí ele fala das abduções, né, que também tem um viés muito forte, que a hipnose, né, que é utilizada, tem muitos casos de, de abduções, que as pessoas passam por regressão, hipnose, e elas acabam dando informações ali sobre o que aconteceu, e ele fala que isso não é confiável, que até o método da própria hipnose, ela pode ser muito sugestiva, se fosse assim, um tribunal criminal, poderia aceitar a hipnose como prova, e não aceita, porque ela é falha, então, ele fala que é uma coisa que não dá para ser levada a sério também, aí, ele diz aqui, né, que, uma das coisas que fez ele mudar de opinião, dele se tornar mais cético, foi ler os céticos, né, ler as pessoas mais céticas, e uma das pessoas que ele leu, que tornou ele mais cético, foi o Kentaro Mori, para quem não conhece, o Kentaro Mori, ele é o fundador, um dos fundadores, acho que tem mais de um fundador, do canal, da página na internet, Ceticismo Aberto, que é uma página que pega várias teorias da conspiração, várias coisas muito fantásticas que aparecem todo dia, médium, que fez não sei o que lá, enfim, todas as histórias que são conspiratórias ou muito mirabolantes, eles utilizam o método científico e vão desmentindo essas coisas, então ele disse que ao ler muito o conteúdo do Kentaro Mori, ele foi fortalecendo o ceticismo dentro dele, aliás, eu até recomendo, o Ceticismo Aberto é uma página muito boa, e o que mais? Ele falou David Grunge, aí ele teve a pergunta sobre o David Grunge e ele falou que o David Grunge é só mais um que falam coisas que ele não consegue provar e que desde sempre, sempre teve militares que aparecem na mídia e falam que viram isso, viram aquilo e que não conseguem trazer evidência, então ele falou cara, eu já vi esse filme antes, o David Grunge é mais um de vários que já apareceram na história da ufologia de militar que falou que não sei o que, isso é fato, tem realmente militares que vazam, dizem que viram coisas, mas eles nunca conseguem trazer uma evidência, eles nunca conseguem falar quem são as pessoas que estão falando, o David Grunge ele não cita nomes, estão dizendo agora que vai ter essa reunião na sala cofre em janeiro, que ele vai poder citar tudo, as empresas e tal, e a gente está acompanhando aqui essa investigação, eu estou acompanhando aqui para ver no que vai dar isso, mas segundo o doutor Birajara, ele já viu esse filme antes e sempre dá em nada, aí voltando ao caso Varginha, aí ele fala que o boato das meninas terem visto a criatura não eram tão fortes que a mídia fortaleceu, não era uma coisa que todo mundo está falando na cidade, que nem foi divulgado, mas que a mídia acabou dando uma importância muito grande, mas ele fala que elas eram muito autênticas, ele não acredita que elas estavam mentindo ou inventando, ele fala que elas eram muito autênticas e elas nunca caíram em contradição no testemunho delas sobre a criatura, mas elas não dão nenhum dado, nenhuma evidência, ou nada assim dentro do testemunho delas que a gente pode pegar e falar, isso aqui é alienígena, quem criou a coisa do alienígena foi a mídia, foi outras pessoas, não elas, porque se você pegar o testemunho delas na íntegra, elas viram uma criatura, eu quando falo do assunto aqui de Varginha, eu procuro nunca chamar de ET de Varginha, eu sempre falo, fala criatura, porque a gente não sabe o que era, a gente não estava lá, a gente fala assim, eu tento falar sempre criatura de Varginha, tem a fita lá, tem uma criatura, se ela aparecer, eu queria que biólogos chegassem comigo e fossem ver e falar, isso aqui é um animal, isso aqui não é uma coisa muito diferente, é um animal doente, aconteceu o que, eu sempre aperto nessa tecla da criatura, e ele fala, nessa entrevista, que elas não deram nenhuma, nenhum dado que faça a gente pensar que são alienígenas, elas não falaram, esse ser veio do céu, dentro de uma, elas não falam isso, e ele fala que, de fato, só existiam três testemunhas do caso, que era um policial e dois militares, mas que os testemunhos desses caras são fracos e não trazem evidências, e ele fala, é bem incisivo em falar que, tanto Varginha como qualquer caso de ufologia do mundo, de alienígenas, não tem evidências, que não tem provas, que os testemunhos são muito fracos, que esses caras dão e que não falam nada, né, aí ele fala sobre o Marcos Xerese, para quem não sabe, o Marcos Xerese foi um policial que supostamente teria entrado em contato com o alienígena e a garra do alienígena teria cortado ele, ele foi infectado e veio a óbito, aí ele acha uma, ele fala na entrevista que ele achou de uma tremenda irresponsabilidade trazer o nome desse rapaz para essa discussão, né, para tentar até colocar dentro do viés de confirmação, ok, mais uma evidência de que existia um ser em varginha e tal, então ele acha isso uma irresponsabilidade, que ele teve acesso à necrópsia, aí ó, na necrópsia, até anotei aqui, não continha nenhuma lesão, só tinha uma cicatriz de bisturi na axila para drenar a infecção, né, então não tinha lesão por garra, que nem falam, tinha um corte cirúrgico feito por bisturi, porque ele estava com uma infecção no pulmão e também outra infecção em outro lugar, ele tentando drenar essa infecção e aí ele tinha uma bactéria e tinha duas bactérias que foram encontradas, os ufólogos, segundo ele aqui, falaram que essa bactéria era difícil entrar em humanos, que não sei o que, mas ele falou que toda literatura médica falou que isso até é comum, ele foi atrás de literatura médica sobre esse tipo de infecção, sobre esse tipo de bactéria, se trazem as pessoas a óbito, ele falou que é comum e o que matou ele não foi nem a bactéria que foi tirada da axila e sim, foi uma bactéria que estava no pulmão dele, que veio fazer ele entrar em óbito, então ele disse que alguém inventou a narrativa de que ele foi arranhado e que nesse arranhão ele foi infectado por alguma coisa do alienígena, ele falou que nada disso existe, que foi a invenção dos ufólogos, e que ele morreu no laudo, que ele morreu de infecção hospitalar, e que mais, aí falou que a ufologia foi totalmente responsável nessa questão do Xerese, o inquérito que foi cobrado por muito tempo, o inquérito de Varginha que por muito tempo foi cobrado, quando apareceu o pessoal reclamou, os ufólogos reclamaram porque no inquérito policial diz lá que as meninas se confundiram com o morador local que era o mudinho que estava no inquérito e que isso revoltou os ufólogos, mas ele falou, pô, eles falavam que não tinha inquérito que eles não revelavam e quando revelaram eles também reclamaram, não sei o que, né, enfim, e aí, mais lá para o final da entrevista, aí diz que falou muita coisa sem respaldo científico, e é uma coisa que ele se arrepende, ele se mostra muito arrependido aí de ter falado, afirmado muita coisa na mídia, dentro da ufologia sem respaldo científico, e ele fala de algumas experiências que ele teve que depois, quando estava mais cético, ele percebeu como tudo funcionava, ele teve um caso de que caiu um satélite aqui no Brasil, não lembro agora a cidade que foi, teve uma queda no satélite, aí o exército foi lá, fez um cordão de isolamento e recolheu e levou embora, e ele foi lá como ufólogo e acompanhou todo esse processo e deixaram ele entrar dentro da base onde estavam os restos desse satélite, e ele até perguntou se podia filmar, ele tocou e ele comprovou que era um satélite, e ele falou que é comum esse protocolo, até porque a gente não sabe se dentro do satélite tem algum tipo de combustível, algum tipo de coisa radioativa, então é um protocolo de ter o cordão de isolamento, pegar e levar embora, aí alguém que está de fora disso tudo e não tem a informação privilegiada do exército, porque tem a coisa do sigilo, porque às vezes é uma coisa de questão da segurança nacional, então a pessoa que está de fora e vê essa situação toda, vai falar o que? Que era um OVNI que caiu e que o exército levou embora, e ele fala que isso aconteceu, que as pessoas falaram que era um OVNI, que pegaram um OVNI lá e esconderam, e ele viu isso acontecer, então foram coisas que foram mudando a cabeça dele, aí ele fala que você pode ser ufólogo, só que você tem que ter critérios, quando vem alguém, algum cético e dá uma outra versão para a história, para o fenômeno que você está observando e explicando com a questão da vida alienígena, é interessante também você ouvir aquela pessoa que está questionando, porque às vezes faz sentido, é experimental, você pode experimentar aquela alegação, porque o cético geralmente ele utiliza do método científico, então ele acha que é interessante, que você quer ser ufólogo, você pode, mas ouve os dois lados, não fique naquela coisa senão vira religião, aquela coisa cega de, não, são os alienígenas, porque senão vira crença, né, e aí ele dá um recado final, né, o João Marcelo pergunta, o que você recomendaria para alguém que quer entrar na ufologia, aí ele fala, antes de ser ufólogo, estude ciência, estude o método científico, tente entender como é que as coisas são, como funcionam, para depois se tornar ufólogo, porque aí você entra armado, né, você não vai ter pouco, você vai ter um bom senso, você vai ter parâmetros, você vai ter critérios para tentar investigar as coisas, né, e ele fala isso, aí ele fala que muitas pessoas falam, ah, meu filho gosta muito, minha filha gosta muito desse assunto, aí ele aconselha, se sua filha gosta muito, coloca ela para estudar ciência, astronomia, método científico, para ela se armar, para entrar nesse mundo que é um mundo que, segundo a experiência dele, tem muita gente que tem um viés muito forte de confirmação, que não são muito honestas, e assim vai, então, se a pessoa, se o seu filho não tem essa introdução à ciência antes de vir alfólogo, afaste ela da ufologia, porque senão vai virar um conspiracionista, então, foi basicamente isso, gente, eu tentei resumir aqui duas horas em 24 minutos, né, ao que ele está falando aqui na minha câmera, 24, 23 minutos, e a minha opinião é que tipo, ele falou basicamente o que eu sempre falo aqui no canal, né, sobre ter critério, né, ele não, ele não nega o que aconteceu em Varginha, né, ele falou isso duas vezes, né, de maneira bem incisiva, ele não nega que pode ter acontecido alguma coisa estranha em Varginha, só que ele ouve também o lado dos céticos, a galera que questiona, que fala que, pode não ser um ET, pode ser uma criatura, que há muita fantasia dentro dessa coisa, né, e eu até comentei com alguns colegas aí da divulgação, tal, da ufologia também, que algumas lacunas ficaram sem resposta, que nem aquele médico que disse que viu uma fita e ele não cita, né, ele fala que a fita não existe, né, ele fala que a fita não existe, que ele não conhece nenhuma testemunha que viu a fita, uma testemunha real, ou seja, quem diz que viu a fita aí ou está mentindo ou a fita falsa, uma fita fabricada, né, uma fita com efeitos especiais, né, o médico lá que diz que viu a fita, ele fala que ele não sabe dizer se a fita é real ou não, que ele vê que tem uma criatura, mas ele fala, não sei se tem algum efeito, tal, então, até a fita aparecer, né, ela fica nessa incógnita, alguém fabricou, tal, ele, ele que estava lá envolvido com o caso de Varginha, ele falou que não conhece, desconhece a coisa da fita, então, é aquela coisa, gente, eu concordei com muita coisa que ele fala, até porque é uma coisa que eu já falo pra vocês há muito tempo, a galera fala assim, ah, o Schwarzer é muito cético, é importante ser cético, porque esse meio da ufologia tem muita gente que ou tem um viés muito forte de confirmação e quer acreditar nas coisas e ignora outros pontos, outros pontos de vista e tem muita gente desonesta, eu acredito que passei aí quase caindo um golpe dentro de uma pessoa que me procurou, tentou ganhar minha confiança e se conseguisse tentar, sei lá, me vender a fita ou foto de TV de Varginha, qualquer coisa do tipo, eu já percebi que estava meio estranho e pulei fora, então, tem muito disso, nesse segmento de gente que é desonesta, gente que quer tirar dinheiro das pessoas, já falei aqui de casos de cara que perdeu 12 mil reais achando que estava comprando a tal da fita, então, é isso, gente, eu concordo com boa parte do que ele falou, tem gente que fala que ele mudou de opinião por questão de grana, não acredito nisso, eu acredito que ele mudou porque a gente muda, a gente vai consumindo informações, o sacane era o ufólogo, e teve um momento de virada na vida dele também que ele deixou de acreditar em muita coisa, eu sou uma pessoa que tem a mente muito aberta, mas eu sou criterioso, eu sou chato, vocês sabem que eu sou chato, eu já falei, no vídeo de ontem eu falei, mano, a hipótese alienígena é a última da minha lista, eu vou continuar acompanhando tudo que sai porque eu estou curioso, quer saber no que vai dar, no caso dos Estados Unidos, o que está acontecendo hoje, eu tenho medo de ser uma cortina de fumaça, por que eles estão empregando tanta máquina pública e qualquer coisa para promover esse assunto, para mim, ou tem alguma coisa estranha acontecendo, ou estão querendo desviar a atenção para alguma coisa grave, então eu sigo muito nessa linha, mas eu não acho que o doutor Ubirajara recebeu uma grana para falar, ele falou que a teoria nova agora é que os militares chamaram ele e fizeram uma troca, a gente vai te mostrar a fita, tudo que a gente tem do Eterivajara, o corpo lá, que está no formal para você ver, em troca você fecha o bico, ele fala disso até rindo, ele falou, mano, sabe, então eu senti muita honestidade, eu senti que ele é um cara que tipo, depois de muito tempo de ver muita picaretagem dentro desse meio, ele cansou, foi buscar outras fontes de informação e essas fontes de informação fizeram sentido para ele, o método científico ele viu que era a forma mais segura para a gente tentar comprovar ou descartar qualquer coisa, qualquer fenômeno, então é isso gente, é o vídeo aí da minha análise sobre o que o Eterivajara falou, um resumo aqui de tudo que ele falou, o que quiser assistir o vídeo na íntegra vou deixar aqui embaixo na descrição, parabéns aí para o João Marcelo pela entrevista, ele mostrou sempre os dois lados desse debate envolvendo vida fora da terra, e é isso gente, eu vou ficando por aqui, já sabe, se quiser apoiar meu trabalho, tem a Insider, se quiser comprar uma coisa da Insider com 12% de desconto, tem link aqui embaixo da descrição, seus alcoupons quando tiver informações eu trago para vocês, então é isso pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo, a gravação passou de 30 minutos, a câmera corta, então o único corte que vai ter no vídeo vai ser esse da câmera ter parado, mas enfim, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, e hasta!